para vocês que têm dúvida é a respeito de qual pilha comprar para um flash a sua câmera é uns meses atrás eu comprei esse flash aqui dessa marca que eu não sei pronunciar o nome aí eu estava em dúvida qual pilha que eu ia colocar nele então comprei umas baratinhas dessas bem aqui amarela para testar aí eu coloquei no flash tudo certinho comecei bater as fotos quando bateu umas 10 descarregou aí eu pensei que porcaria de de bate de pilha é essa eu ia ter que levar um umas 40 pilha para conseguir fazer um casamento aí eu dei uma pesquisada e tal dizendo que a maioria usa pilha recarregável eu peguei e fui ver se achavam aí eu encontrei por uns 100 reais essa bem daqui da sony é essa aí veio ela e o carregador eu comprei mas eu não achava que fazia muita diferença diferença tipo a amperagem delas é é o dobro mais ou menos porém e porém eu não esperava que a diferença fosse tão grande aí eu coloquei essa daqui e comecei a bater foto em casa mesmo antes de sair e com essa espelha eu bati mais de 230 fotos o ou seja tipo vale muito a pena e é pode ser sair mais caro tipo na hora que você vai comprar mas é o melhor que tem para fazer é uma mais ruim não tem até um de outra marca que eu esqueci qual é agora que é a menos metade do preço dessa daqui e sempre fazer quase a mesma coisa é mas essa daqui eu garanto que é boa